Espanhol termina contrato com o Benfica no final da atual época. O futuro de Alex Grimaldo ainda está muito indefinido. Numa altura em que o espanhol se divide entre a continuidade no Benfica e a saída para um tubarão europeu, a um clube cada vez mais longe do caminho de defesa. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona não está a trabalhar na tentativa de contratar Grimaldo. Mesmo a custo zero, a transferência não será do interesse dos coés, que contam com Alejandro Baldé, Jordi Alba e Marcos Alonso para a posição. Grimaldo, produto da Lamazia, a formação do Barcelona, deverá receber em breve uma proposta do Benfica para renovar contrato. Com 5 golos e 11 assistências nesta época, o espanhol deverá ser tema de conversa no próximo mercado de transferências. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo.